É com imenso pesar que nós interrompemos a nossa programação com esse plantão especial do jornalismo da Record TV para informar que nesse momento nos Estados Unidos os médicos confirmaram a morte do nosso querido e amado apresentador Gugu. Como todos sabem, ele sofreu um acidente na última quarta-feira dentro de casa em Orlando, estava internado em estado grave com traumatismo crâniano, os médicos vinham monitorando a atividade cerebral e nesse momento o falecimento de Gugu foi confirmado nos Estados Unidos. Eu vou passar agora a ler uma nota que foi divulgada pela família do apresentador. É uma nota de falecimento. Abre aspas. Este é um momento que jamais imaginamos viver. Com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, irmão, filho, amigo, empresário, jornalista e apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato, aos 60 anos de idade, em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos filhos. E assim foi até o final da vida ocorrida após um acidente caseiro. Ele sofreu uma queda acidental de uma altura de cerca de 4 metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão. Foi prontamente socorrido pela equipe de resgate e admitido no Orlando Health Medical Center, onde permaneceu na unidade de terapia intensiva, acompanhado pela equipe médica local. Na admissão, deu entrada em escala de Glasgow de 3 e os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. Em virtude da gravidade neurológica, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral. A morte encefálica foi confirmada pelo professor Dr. Guilherme Lepsky, neurocirurgião brasileiro, chamado pela família, que após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico diante de sua mãe, Maria do Céu, dos irmãos, a mãe de Augusto e a parecida Liberato, e da mãe de seus filhos, Rose, Miriam de Mateu. Ainda não temos detalhes sobre o traslado para o Brasil. Informações sobre velório e sepultamento serão passadas assim que tudo estiver definido. E segue a nota oficial, divulgada a poucos instantes pela família. Ele deixa três filhos, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos. Atendendo a uma vontade dele, a família autorizou a doação de todos os órgãos. Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela. Sua partida nos deixa sem chão, mas reforça a nossa certeza de que ele viveu plenamente. Fica a saudade, ficam as lembranças, que são muitas, e a certeza que Deus recebe agora um filho querido. E o céu ganha uma estrela que emana luz e paz. São Paulo, 22 de novembro de 2019, portanto, é a data de falecimento do nosso querido apresentador Gugu Liberato. Desde a quarta-feira, quando ele sofreu o acidente, a Record TV, em respeito à família, seguiu apenas divulgando as notas oficiais com as informações confirmadas pelos médicos. E, portanto, essa informação que eu acabo de passar, como a gente viu pela nota oficial da família, foi confirmada não só pelos médicos que socorreram Gugu nos Estados Unidos, mas também pelo neurocirurgião de confiança da família que saiu aqui do Brasil para atendê-lo nos Estados Unidos. Você acompanhou as imagens do Gugu que a gente agora, infelizmente, tem que se despedir dele. Com a morte de Gugu Liberato, a televisão brasileira perde uma de suas maiores estrelas. E o público, um ídolo simpático e amado. Muito boa noite a todos. Alegre. Obrigado pela presença. Obrigado. Carinhoso. Vamos conhecer a história da família. O amigo da família brasileira, Natelina. Aos sábados, no início da carreira. Depois aos domingos, no dia nobre da programação. E também, por que não, nas noites dos dias de semana. A ligação de Gugu Liberato com a televisão é a história de uma vida inteira. Começou aos 14 anos. O menino Antônio Augusto Moraes Liberato, filho de portugueses, escrevia cartas para o apresentador Silvio Santos, sugerindo programas. Silvio o convidou para ser assistente de produção do programa Domingo no Parque. Eu era office boy, ganhava 156 cruzeiros por mês. E ele, na primeira vez, me pagou 300 cruzeiros por 3,10 que eu dei para ele. E você continuou? A carreira decolou nos anos 80. Na emissora de Silvio Santos, Gugu apresentava o Sabadão Sertanejo. Em seguida, o Viva a Noite. No Viva a Noite, lançou bandas que fizeram sucesso na época. Entre elas, a Dominó, integrada por um garoto que anos mais tarde seria colega de Gugu na Record. Rodrigo Faro. E ainda dirigia a Semana do Presidente no governo do general João Batista Figueiredo, o último do regime militar. Cinco anos depois, nascia o Domingo Legal, um de seus maiores sucessos. O sucesso de Gugu passou também pela Record TV. Em 2009, ele veio para a emissora com o programa do Gugu. Obrigado. Em 2014, Gugu voltou à emissora com o programa Gugu. Na estreia, uma entrevista impactante com Suzane von Richthofen, presa pelo assassinato dos pais. Como é que estava a tua cabeça naquela hora? Em abril de 2015, quando completou os 56 anos, Gugu recebeu uma surpresa da Record TV. Os apresentadores Adriana Araújo e Rodrigo Faro, ao lado da família do Gugu, relembraram a história dele. O bispo Edir Macedo fez questão de enviar uma placa. Na mensagem, homenageou o homem que considerava um amigo e um dos maiores apresentadores do Brasil. Todo começo é suado, difícil. Mas eu acho que, passados depois de tantos anos, a gente chega à conclusão que valeu a pena. Nos últimos anos, Gugu apresentou na Record TV o Power Couple. Qual casal será salvo? Semifinal do Canta Comigo e o Canta Comigo. Gugu deixa a viúva, a médica Rose Miriam de Mateu e três filhos, João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia. E ganha a saudade de milhões de brasileiros. Certamente a saudade de milhões de brasileiros, de todos nós aqui da Record TV, que tivemos a honra de conviver com ele. Eu quero confirmar a informação que nós demos agora há pouco, nesse plantão especial do jornalismo da Record TV, um neurocirurgião, o professor doutor Guilherme Lepiski, que saiu do Brasil a pedido da família do Gugu, o examinou nos Estados Unidos e, conjuntamente com os outros médicos que o atenderam desde o acidente, foi diagnosticada e confirmada a morte encefálica do apresentador, quando o paciente tem um quadro irreversível e, de acordo com a nota oficial da família, Gugu doará todos os órgãos. Até já.